Começando mais um Terrence News nesse domingo, eu tô gravando de noite, aqui quase de noite. Minha vida anda muito agitada, né? Eu tava semanas atrás lá em Santa Catarina, aproveitando lá um monte de coisa e também um encontro que eu fiz lá com meu amigo Lupa, né? Então foi muito legal a gente ter feito isso, conheci um monte de gente, revisitei alguns amigos por lá. Foi bem legal, se você não viu o que aconteceu lá em Santa Catarina e em Curitiba também, dá uma olhadinha nessa sugestão de playlist aqui em cima pra você saber de tudo o que aconteceu por lá, porque foi muito legal. Mas pra hoje a gente tem um monte de informações que você não sabe, porque ninguém ainda viu, eu não mostrei pra ninguém. Então o Terrence sempre foi conhecido por mostrar antes de todo mundo as novidades e eu não vou deixar de fazer isso aqui no canal. Então tem muita coisa aqui que você vai ver pela primeira vez antes de qualquer outra pessoa no mundo. Mas antes que eu comece por aqui, então se inscreva aqui nesse canal, vê se você tá inscrito mesmo, porque YouTube é meio doido. Também deixa sua curtida, deixa seu comentário, me fala aí quais são, o que você acha das novidades quentes que eu vou colocar por aqui hoje. Também põe esse link desse programa, desse vídeo, nas suas redes sociais, deixa todo mundo ficar bem informado, cara, porque tem muita desinformação, tem muita gente trazendo um monte de desinformação aí. A gente fica combatendo aqui todo dia as fake news, as notícias, assim, gente que fica chutando informação e não são informações precisas. E também se torne membro do canal Terrence, porque em breve a gente vai fazer várias vendas por aqui, mês de maio promete. Bom, vamos lá então ver quais são as novidades de hoje. E nessa semana aconteceu algo bem inusitado. Lá no perfil oficial da Ferrari, quem comentou lá? Não, não fui eu, não fui eu que comentei lá, mas foi a Hot Wheels. Sim, o perfil oficial da Hot Wheels comentou lá no perfil da Ferrari. Como assim? Será que tá rolando alguma coisa? Será que é um contatinho? Será que eles estão se aproximando? Será que eles estão namorando? O que será que tá acontecendo? Então, essa é uma coisa que muita gente tá achando que, ah, nada a ver, isso daí é só, assim, bobagem e tal. O cara lá que controla as redes sociais da Hot Wheels tava sem nada pra fazer, foi lá comentar no perfil da Ferrari. Ou outras pessoas têm certeza que tem algo acontecendo. E, sei lá, né? Será que tem algo acontecendo? Bom, vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas agora eu vou te mostrar algumas novidades aqui da linha básica do 2024. E tem, por exemplo, essa foto aqui que ninguém ainda viu, desculpa pela qualidade da foto, mas essas fotos que a gente consegue antes de todo mundo, nem sempre elas têm uma qualidade muito legal. Mas a gente vai ter essa nova cor pra essa Volkswagen ID.Bus. Ela tinha estreado em 2023 e ela volta em 2024 com uma nova cor aí. Claro, muita gente adorou essa Kombi elétrica, então em breve a gente vai ver na linha básica, provavelmente lá pro lote L. Quem deve aparecer também lá pro lote L, lote M, alguma coisa assim, essa 22 Ford Maverick Custom, que é um novo modelo, né? E isso é muito legal porque essa picape pequena, né, pros padrões americanos, a gente vê ela bastante aqui nas ruas do Brasil, né? Apesar do preço caríssimo dela, algumas pessoas importaram essa picape. Eu acho ela bem bonita e vai ser um grande lançamento pra 2024. Tem também esse 67 Lotus Type 49, também é um novo modelo da Hot Wheels pra 2024. Muita gente bem excitada aí com esse modelo, com esse lançamento, porque é um carro de Fórmula 1 lendário, né? É um carro que foi aí desenhado pelo Colin Chapman, que foi um dos deuses aí do design de carros esportivos. E é um carro que marcou a história. E esse carro coloca aí a Hot Wheels de volta com essa licença de Fórmula 1. Então, em breve, a gente vai ver isso daí, se não viu em nenhum lugar, claro, mas eu já vi fotos do carro atual da Fórmula 1, que vai sair na linha básica ou em alguma série básica, tá? Então, eu já vi fotos, eu não posso mostrar aqui, infelizmente, mas eu já vi fotos do carro de Fórmula 1 de 2024 da Hot Wheels, que vai ser lançado em breve. Tem também essa 92 BMW M3, que a gente tá vendo ela aí na embalagem, né? Também é um carro que não tinha aparecido tanto, mas ele vai aparecer agora também, ele volta em 2024. Aí a gente tem algumas fotos de carros fora da embalagem, como, por exemplo, esse Pontiac, né? Esse 77 Pontiac Firebird Trans Am, ele é a versão simples do Super T-Hunt, do lote L de 2024. Claro, é um modelo que eu adoro muito, porque eu sou fã de Trans Ams, e eu achei que ele ficou muito legal em preto, com essa decoração e tudo mais, eu achei que ficou bem legal, e ele vai aparecer no lote L, junto também com essa, provavelmente, né? Com essa perua Audi, que também ela já tinha estreado no passado, e ela vai voltar agora, é uma RS2, né? Alguma coisa assim, e ela volta agora com novas cores. Também aí tem essa BMW M3, que a gente tinha mostrado na embalagem, agora a gente tem fotos dele fora da embalagem, né? Um modelo que tava meio fora aí por um tempo, e agora reapareceu. Quem também vai aparecer é essa nova cor pra esse Mazda RX-7. É a terceira cor dele desse ano, com a decoração da polícia japonesa. E ele já tinha saído em branco, depois em cinza, e agora em preto. É bem difícil sair em três variações de cores de um mesmo carro no ano, pelo menos em carros licenciados. Então a gente não sabe se essa daqui é uma variação exclusiva de alguma loja, pode até ser que seja, mas vamos ver se vai sair na linha básica também, né? Vamos esperar pra ver. E esse Audi aqui, esse Audi 4, ele é um carro que não vai sair exatamente na linha básica. Ele vai sair na série Mystery, que é aquela que você compra as embalagens e você não sabe que carro tem dentro. Bom, também apareceu um pôster aí da linha básica, eles não mostraram muitas coisas até agora da linha básica de 2024, mas esse pôster vazou e dá pra ver nele que vai ter um Chevy Impala com a decoração do Dia de los Muertos de 2024, né? Então você vê que esse carro, ele vai aparecer em breve, né? Muito legal. Espero ter as fotos dele pra mostrar por aqui. Vamos mudar o assunto agora, vamos falar de linhas premium da Hot Wheels. A gente tem fotos mais detalhadas aí de um dos últimos lotes que a gente já mostrou por aqui, da série Team Transport, esse lote está chegando agora lá pelas lojas do mundo, né? Infelizmente não aparece muito por aqui e a gente tem as fotos mais detalhadas de todos os carros que aparecem nesse lote. A gente já tinha falado dele por aqui, não tem muitas novidades, né? Esse Honda Accord aqui, ele já tinha aparecido antes em uma série premium, mas agora ele está de volta. E tem também esse Porsche aqui também, que é uma novidade, ele está estreando na série Team Transport, desse jeito aí, em breve ele vai aparecer em outras séries premium também. Tem também fotos de uma caixa premium que apareceu nessa semana, que é com carros da Nissan e da Datsun, né? A Datsun pertence à Nissan. E com a decoração da Bré, né? Que era uma equipe de corrida que ficou muito famosa por utilizar os carros da Nissan. Então, é uma caixa dedicada a isso, né? Tem uma coisa legal aí, que é esse Nissan Sentra, que apareceu poucas vezes na série premium e ele aparece pela primeira vez com a decoração da Bré. E o resto é mais ou menos algo que, assim, sem muitas novidades. Então, de qualquer forma, essas caixas, elas são vendidas com exclusividade lá no Walmart americano e elas não chegam aqui pelo Brasil, pelo menos por importação oficial. Nessa semana, na última quinta-feira, foi vendido no site Mattel Creations, esse Porsche 928 Safari da série Elite. E ele está lá ainda, pelo menos quando eu estava gravando esse vídeo, ele ainda estava lá disponível para você comprar. Então, você pode ir até lá. Vou deixar o link aqui embaixo desse carro da série Elite. E é muito legal, tudo muito bonito, é um Porsche e tudo mais, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas últimas duas fotos aí que eu estou mostrando para vocês verem como que eles colocam a lente do farol e da lanterna traseira. São peças separadas e eles colocam colando na carroceria e, para isso, eles fazem um buraco na carroceria para encaixar. E esse tipo de técnica para fazer esse tipo de coisa é uma técnica muito antiga que essas fábricas de miniaturas premium não usam exatamente isso. Eles têm outras técnicas para isso, mas a Mattel optou por isso e, na minha opinião, fica muito feio. Não faz sentido num carro que custa 20 dólares ter isso. Então, eu acho que isso diminui um pouco o valor desse carro, mas fica aí a sua opinião com relação a ele. O que vai ser vendido no próximo dia 2, que é quinta-feira, né? Que é quinta-feira, é isso? Vocês me corrijam se eu estiver errado. É esse belo Pagani Huayra da Hot Wheels e ele é do RLC, ele não é da Serelite. E ele é um modelo inédito, ele tem a parte de trás que sai. E eu já vi esse carro na minha mão, eu vi lá quando eu estava na China, tinha um protótipo dele rolando por lá no evento que eu fui. E ele é muito bonito, muito bonito mesmo. Muito legal e eu gostei bastante desse carro. Eu estou até pensando em me arriscar a comprar. Infelizmente, a Mattel não está mandando para o Brasil as encomendas, então você até consegue comprar, mas aí eles não mandam para o Brasil. Mas, dá uma olhadinha, fala com esse pessoal da Minis delas, eu vou colocar o Instagram delas aqui embaixo, para você falar com elas, que elas te ajudam a trazer miniaturas miniaturas dos Estados Unidos para o Brasil. Eu vou fazer um vídeo com elas aqui em breve, eu já pedi para elas fazerem, mas em breve eu vou fazer um passo a passo com elas, de como você faz para comprar miniaturas nos Estados Unidos para entregar aqui no Brasil. Modelo agora de assunto, a gente tem fotos aqui do pessoal da BR Classics, a marca brasileira, que faz carros nacionais. Muito legal, né? E eles mostraram nessa semana a caixa comemorativa com dois modelos Dodge Charger, que eles vão lançar em breve. Então, ficou muito bonito, né? Em duas cores clássicas desse clássico brasileiro, o Muscle Car, que a gente teve aqui no Brasil, muito legal esse carro. E em breve vai estar disponível para pré-venda lá. Talvez até esteja já disponível para pré-venda no site deles, eu vou colocar o link aqui embaixo, onde você consegue comprar várias outras pré-vendas também de ônibus, da série de Volkswagen que eles vão lançar. Eles estão detonando aí, então dá uma olhadinha aqui, esses caras estão mandando do Superman. E eles também mostraram a foto de um protótipo de um ônibus urbano. Olha só que legal, cara. Esse ônibus aqui, eles estão fabricando lá na fábrica de Bangladesh, da Ixo. E em breve, em breve, em 2025, a gente vai ter não só essa série de ônibus urbanos, como outros ônibus também, e também a série de caminhões que a gente falou na semana passada. Então, o pessoal da BR Classics detonando, a gente dá todo o apoio para eles. E a Ixo finalmente abriu a pré-venda de uma das miniaturas mais esperadas desse ano, que é essa F40 em azul. Esse carro em branco, em 2023, foi eleta a melhor miniatura do ano por muita gente, inclusive por mim também, porque ela realmente ficou fantástica. Ela era uma réplica da F40 da Liberty Walk, que também foi um belo carro. Eu visitei esse carro lá no Japão, e é realmente sensacional. E logo depois que eu saí lá do Japão, a Liberty Walk adesivou esse carro em azul, com essa decoração incrível. E agora, a Ixo finalmente colocou em pré-venda esse belo carro, que com certeza vai ser um dos destaques desse ano. Então, se você quer um desse, o Terhantid vai abrir uma pré-venda lá no grupo de pré-vendas do Terhantid, no WhatsApp. E se você quiser participar, se você quiser uma dessas miniaturas, me chama lá no meu Instagram, e eu te passo o link para você entrar no grupo, e aí você poder ter a chance de comprar essa bela miniatura, que vai ser um dos grandes destaques desse ano. Sem dúvida, eu já quero uma, porque ela realmente é sensacional. E agora, mandando de assunto também, a gente tem novidades aqui do pessoal da Pop Race, que mostraram alguns carros nessa semana, alguns lançamentos que vão chegar em breve para os distribuidores. E não tem muitas novidades de moldes, mas pelo menos tem algumas coisas bem interessantes aí de decorações. Eles também estão mandando muito bem ultimamente nesse mercado premium. E para encerrar, tem o pessoal aí da Kaido House, que tem a parceria com a Mini GT, que mostrou um novo modelo, mandando inédito, que é esse BMW M3 aqui, E30 M3, que abre o capô. Então, é bem legal, que eles estão diversificando, pelo menos não estão só mostrando, fazendo carros japoneses e tudo mais, eles têm feito algumas coisas um pouco mais fora da curva, e é muito bem-vindo essa BMW por aqui. Para mais novidades de séries premium, de marcas premium, na verdade, você tem que ficar atento lá no blog do Terhante, porque toda quarta-feira, o meu amigo Lupa, ele escreve sobre todos os lançamentos de todas as marcas, para a gente ficar antenado no que está acontecendo nesse mundo de miniaturas premium, que está cada vez mais crescendo e tem cada vez mais marcas. E para tentar ajudar o pessoal a se encontrar um pouco mais, eu fiz uma live com o Lupa, uma live gravada, na verdade, não foi ao vivo aqui, mas onde a gente explicou todos os lançamentos que vão ter para 2024, das principais marcas de marcas premium. Então, se você perdeu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, que lá você vai ficar sabendo de tudo e ainda com as dicas do especialista Lupa sobre tudo o que vai acontecer nesse ano. Bom, era isso que eu queria dar informações para vocês nessa semana, muitas informações legais, e durante essa semana aqui vai ter muitas informações muito legais do que está chegando, não só de Hot Wheels, como de outras marcas e várias aventuras por aí desse hobby que você tanto gosta. Combinado assim? Então fica por aqui que você não vai se arrepender. A gente se vê por lá então. Valeu!